Já estamos em Luanda, onde a manutenção da Avenida Fidel Castro, que compreende a colocação de um novo asfalto, continua a decorrer a bom ritmo. Entretanto, foi inaugurada uma nova via que liga a Avenida Fidel Castro à zona do Kikuchi, no município de Viana. O bairro Vila Flor, em Viana, ganhou uma nova via de comunicação. A infraestrutura resulta de uma parceria entre a administração local e o empresariado. A estrada tem 2,5 km e conta com iluminação pública. A oferta é do grupo Duarte e Filhos, que no âmbito da sua responsabilidade social, quis resolver os problemas que havia apresentado. Temos feito uma parceria público-privada com a administração de Viana. Temos colaborado naquilo que nos é possível e estamos disponíveis para continuar a colaborar onde for necessário e onde fomos chamados para o efeito. A nova estrada do bairro Vila Flor liga a Via Expressa e o interior dos bairros. Uma iniciativa levada pelas autoridades locais. É importante que o empresariado tenha a sua participação social lá onde tenham as suas empresas implantadas. Porque, afinal de contas, não basta ser um centro de proveito, mas também é importante que a comunidade tenha algum proveito sobre os efeitos da implantação de empresariado na localidade em que ele se encontra. Tendo em conta as dificuldades financeiras, a administração de Viana tem estado a mobilizar os empresários para uma forte parceria pública e privada que visa minimizar alguns problemas por que passa o município. Realmente, as empresas têm uma responsabilidade social e é com base nessa responsabilidade social que o senhor Duarte, tendo também alguns interesses aqui nessa zona, arregaçou as mangas e contribuiu com as faltas desta via. Numa outra vertente, os trabalhos da aplicação de um novo tapete asfáltico da Via Expressa, no troço Zango-Benfica, decorrem a bom ritmo. Não obstante, os constrangimentos que têm provocado ao trânsito. Mas, no final, os automobilistas sairão a ganhar.